Aqui no Veranópolis Esporte Clube, vamos conversar com o volante Jefferson Prio. Como estávamos conversando, esteve presente em praticamente todas as partidas, uma ou duas que não, né, Prio? Uma presença muito importante para o time. Como você vê hoje a equipe preparada, já pensando nas quartas? Bom dia. Bom dia. A gente fica feliz, né? Numa infelicidade do Scobar, acabei tendo a oportunidade de jogar e pude dar conta do recado, né? Eu pude fazer boas partidas aí e consegui dar uma sequência boa. Eu acho que o time vem bem, acabou oscilando um pouco em alguns jogos aí, mas o time está focado aí para seguir firme aí e buscar a classificação nos matos. O Priuto acabou ficando fora do jogo agora do domingo e teve a volta do Scobar, né? Tu citou o Scobar anteriormente. A volta do Scobar e tem também o Antônio Júnior, que é da função. Como tu vê essa disputa por essa vaga do primeiro volante aí no Veranópolis? A disputa é boa, né? O Scobar dispensa comentários, como a história, como jogador ali, que é um líder dentro de campo. O Toninho acabou machucando, voltando, mas é um grande jogador. Quando teve a oportunidade de jogar foi muito bem. E eu acho que só o Veranópolis que ganha com isso. Priuto, já fosse campeão com o São Luís, conhece muito a segunda divisão, eu estou por várias equipes do interior. Como é que está sentindo a segunda ano aqui no Veranópolis e de fato o VEC é postulante ao acesso porante a tua experiência já na competição? Cara, eu acho que esse ano está bem mais difícil, né? A gente foi campeão com o São Luís em 2017. Na minha visão não era tão forte aquele tempo e eu acho que o time do VEC está muito acima do nosso time que foi campeão em 2017 com o São Luís e é só questão de encaixar o time ali que vai dar certo. Maravilha, Jefferson abriu o volante do Veranópolis, também conversando com a imprensa aí na manhã desta terça véspera e glória e VEC em vacaria.